É um desafio bastante grande, poder superar um pouco aquela felicidade muito ligada aos momentos imediatos de prazer, de satisfação, de compensação e poder entrar num projeto de vida com valores que também incluem às vezes momentos de muita renúncia, de muito sacrifício, também de sofrimento, mas tendo um projeto maior pela frente e que no nosso caso quer ser um projeto semelhante ao de Jesus Cristo. Nós queremos entrar no projeto do Evangelho.